Música Então vamos chamar na participação especial do editor-chefe do showlivre.com Mr. Rodrigo Carneiro, editor brasileiro E aí, Carneiro, tudo bom, velho? Tudo certo, muito obrigado, auditório E prazer ter o What's Real 4 aqui, hein? O prazer é nosso, né? Sensacional, sensacional Você assistiu o Botinada, Carneiro? Eu não... Botinada? O que é Botinada? Eu também não sei Não sei, não sei Vamos pesquisar, né? Eu vou ver no Google O que é ABC, Botinada Aliás, qual que é a sua dica de hoje, Carneiro? Então, meus amigos, a dica é uma visita ao E-Jazz Que é um portal de jazz musical instrumental brasileira Que neste momento destaca a carreira do Ayrton Moreira Que é um baterista e percursionista sensacional Marido da Flora Popurim E tocou, entre outros, com Weather Report, com Dizzy Gillespie, com Miles Davis, né? Com quem gravou Beats Bril e tal E responde pela sua carreira solo desde então, né? E também pra quem se interessa por música instrumental A dica, né? E quem estiver em São Paulo É o PIB, né? O produto instrumental bruto Que é um festival muito bacana Que acontece entre hoje, né? Dia 3 e vai até o dia 7 de novembro No CB Bar e na Casas Caldeiras, né? 20 bandas, oficinas, exposições ali Celebrando a cena instrumental brasileira Então, E-Jazz e PIB são as dicas da semana É isso aí Pô, cada dia é boa, hein, Carneirão? Cada dia é caprichando mais, hein, tio? Tchau, tchau